Aqui tem, aqui tem NarraFestas, aqui tem a sua festa de emergência. Gente, aqui no NarraFestas você encontra tudo de bom, né? Porque olha, você vai encontrar aqui todos os kit festas que você precisa. Você encontra aqui, olha, o seu kit festas para o salgadinho. Você quer um salgadinho aí para o escritório? Você quer um salgadinho de emergência aí para casa? Um kit salgadinho aí de 30 salgadinhos, 60 salgadinhos, 90 salgadinhos, você pode vir. Você quer um kit festa aí de aniversário? Com o abaguete, com os salgadinhos, ó, que frita tudo na hora, você pode comprar. Que aqui tem, você quer um kit salgadinhos, ó, com tudo aqui, ó, de bom? Você pode vir com o bolo, ó, bolo, salgadinho, docinho, você pode comprar. Olha o bolo merengue, que delícia. Daí você tem esse bolo de chocolate, uma delícia. Você tem bolo personalizado, bolo de ameixa, bolo de morango, docinhos, torta holandesa. É tudo delicioso. Ou seja, aqui no Narra Festa é sua festa de emergência, sua festa maravilhosa, todos os dias, delicioso. Você encontra aqui no Narra Festa. Então, vem para cá, que aqui realmente tem tudo de bom. Narra Festa, você encontra a festa do seu dia a dia. Você encontra a sua festa e olha, o melhor salgadinho de Guarulhos. E o Narra Festa fica aqui, na Avenida Salgado Filho, no número 1507. O telefone daqui é o 2479-2244. E o telefone daqui é 2479-2244. E tem também na rua Eleodora, no número 389, em Santana. E o telefone de lá é o 3624-3257. 3624-3257, em Santana. Gente, vem para cá, que é que tem. E tem também, né, aquela hora mais gostosa do ar que tem aqui no Narra Festa, que é comer o salgadinho do Narra Festa. Olha, hoje eu vou comer um bolinho de bacalhau, que é uma delícia. É o melhor salgadinho de Guarulhos, ó. Hum, hum, hum. É importante. Vem para cá. Hum, bom.